Se somos nova criatura e há uma nova vida em nós, a gente tem que perseverar. Perseverar. A música que nós acabamos de cantar diz que a nossa velha vida e o nosso antigo homem foi afogado. Mas ele sabe nadar. Aí ele dá uma... Lutero disse isso. Lutero falou que achou que o velho homem tinha afogado, mas viu que ele sabia nadar. E a gente precisa de se lembrar disso, pois a nossa jornada não terminou. Não terminou. Então, sobre o tema de perseverantes na nova vida, Pedro nos escreve um homem que morreu pelo evangelho, o apóstolo, que para muitos, o santo Pedro, o primeiro santo papa, e para nós, um dos homens muito importantes da igreja, Pedro nos escreveu para que nós, eu e você, aprendêssemos a viver. Talvez você se lembre do super-herói americano. O super-herói americano foi um cara que encontrou uma roupa de super-herói porque os alienígenas deixaram para ele. Aí, ele pegou a roupa, a mãe não pegou o manual. Aí ele não sabia posar, não sabia voar, não sabia calcular a força. Somos nós, só que nós somos os, sei lá, os anti-heróis, os vilões e alguns tentando ser heróis, mas muitas vezes nós estamos deixando o manual de lado. Abre, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Lá no final da sua Bíblia vem Pedro, vem João, vem Apocalipse, depois vem os mapinhas. Esses mapinhas não estavam lá no original, não. Né? Vem os cânones de Dorte. Primeira carta de Pedro. Então, a gente vai fazer uma leitura de alguns pedaços do primeiro e do segundo capítulo. e do terceiro. No capítulo 1, no verso 1, presta atenção, que Pedro vai nos ensinar a viver. Eu preciso muito. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo o capítulo, no verso 9, ele está falando quem são essas que foram dispersos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E no terceiro capítulo, no verso 8, diz assim, Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber desbenção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar? E quem está em casa conosco também, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por tua palavra, nos ensina a viver, tem misericórdia de nós, nós que temos buscado o Senhor, que temos nos aproximado do Senhor, que vimos a sua luz, a salvação e temos visto o mundo em trevas e para o buraco. Tem misericórdia de nós, Deus, e não permita que nós caminhemos para o buraco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Olha só. nós somos forasteiros rumo ao céu. Nós somos forasteiros na terra rumo ao céu. É um status. É o que você é. Note. Caixão não tem gaveta. cemitério não tem guarda-volume. Não vai dar para você falar assim, não, guarda para mim aí que eu vou voltar depois. Não vai dar. Então, se aproveita. Gasta o tênis que você comprou. Gasta o shampoo. Gasta a joia. Gasta os presentes. Gasta bem o esposo. Gasta bem a esposa. Não é gastar, né? É ajudar a melhorar. O que Pedro está falando aqui para os irmãos é que esses que foram da diáspora deveriam viver de uma maneira e entender o que estava acontecendo. O que é diáspora? Ele está usando um termo aqui para esse povo que foi retirado da sua casa e foi para um lugar desconhecido. Ásia, Capadócia, Bitínia e por aí vai. Só que o termo que ele usou é dispersão. Não é diáspora. Diáspora, tinha uns que estavam acontecendo. O que é diáspora? É o povo judeu que saiu de Jerusalém ou da Terra Santa. Mas dispersão é o povo judeu junto conosco. O termo aqui é um termo grego usado para explicar um pouco do hebraico. Vocês não são do povo, não. Mas vocês foram dispersos. É como se quem pudesse ser da igreja evangélica fosse só da linhagem de Israel. Tem uns que a gente reconhece pelo nariz. Mas nem todos. Eu não sei se aqui tem descendente judeu. Talvez a família da minha esposa seja. Mas eu não preciso de fazer a minha árvore genealógica para saber se eu tenho herança no céu. Porque eu fui inserido e enxertado na videira pelo sangue de Jesus. Então isso muda a minha vida. Eu sou peregrino e forasteiro mas eu tenho morada. Tem um lugar para mim. Esse povo que estava na dispersão no ponto Galácia Capadócia Ásia Bitínia eleitos. Por que eleitos? Porque eles foram colocados nesse povo escolhidos por Deus porque Deus conhecia precientemente? Não. Porque Deus quis. Não é que Deus conhecia de antemão viu você e falou assim nossa moça é boazinha essa moça é bonzinha eu vou escolher ele. Não é. E Deus não é injusto por ter escolhido alguns. Deus é justo por não mandar todos para o inferno. E isso tem que ser entendido por nós. Para a gente no momento em que a gente se achega a Deus eu saiba quem eu sou e quem ele é. Porque o diabo não soube. Vocês viram na novela Caiu e matou o dinossauro coitado do dinossauro que não tinha nada a ver com isso. Estava lá comendo uns aos outros comendo grama o tiranossauro Rex que foi herói um dia no Jurassic Park porque todos iam ser comidos pelos Velociraptors não é? E o tiranossauro Rex salvou. Que mentira né? Ele comeria a mim e a você tranquilamente. Bom não é bem assim mas você também não precisa de reivindicar a Bíblia de novela correto? tem que reivindicar a Bíblia do púlpito vê a novela e se diverte diabo louro racismo né? Diabo louro é nome de negócio que limpa a pia não é? Viabo por que que o diabo não era albino? Por que que o diabo não era negão? Moreno racismo louro do olho azul sempre é não é porque diz que era formoso modelo manequim e aí presta atenção meu irmão e minha irmã nós que fomos chamados a gente está peregrinando assim como o povo de Israel e aqui tinha gente de tudo quanto é tipo e nessa jornada tinha gente egípcia convertida de cultura afro tinha gente judeu de cultura do oriente médio tinha gente da região da Capadócia também região do leste da Europa tinha de tudo porque Deus não escolheu o segundo povo segundo nação ele escolheu de todos os povos raças línguas em Cristo a igreja sobrevive e permanece por causa de Jesus e o Espírito Santo e aí esses gentios começaram a fugir por causa do início da perseguição a perseguição começa de Roma não, perdão do povo judeu contra o povo da igreja internamente e depois de todo mundo de Roma e do povo judeu contra os cristãos e aí o povo cristão precisou de sair de casa e perdeu tudo não sei se você já foi despejado ou se é aquele moço da justiça como é que chama eu fiquei tão traumatizado que eu oficial de justiça eu fiquei tão traumatizado com o oficial de justiça que eu até esqueço o nome deles se você é oficial de justiça que Deus te tenha e seja muito carinhoso tocava a campainha na minha casa num período eu tremia a situação estava tal que o oficial de justiça foi sentar na cadeira e caiu eu achei ótimo mas foi complicado e aí o povo despejado de casa sai então a caminhar e Pedro está falando olha vocês mesmo na situação de vocês no capítulo 2 no verso 17 mesmo na situação de vocês vocês amem os irmãos honrem a todos temam a Deus obedeçam o rei temam a Deus ele não falou para temer o rei mas ele falou temam a Deus amem os irmãos então tem um bocado de característica e de maneira de viver para esse povo que persevera nessa jornada que sou eu e você a exemplo do êxodo nós continuamos peregrinando para Canaã a exemplo da jornada do povo de Deus se espalhando na terra nós continuamos a pregar o evangelho a viver o evangelho mas como viver o evangelho sendo que você chega em casa e está tendo fantástico porque eu já falei isso aqui eu tenho para mim que o inferno é um domingão do Faustão eterno que você acorda ô louco meu aí você dorme e acorda aí você dorme e acorda imagina eterno um domingo você acorda segunda-feira com um gosto de cabo de guadachuva na boca isso quando acorda isso quando o cachorro não está te lambendo para você acordar não sei se você já viveu isso mas é complicado e tem muita gente vivendo isso muita gente a maioria e para entender as escrituras a gente precisa do Espírito Santo e para entender o que Pedro está dizendo aqui você precisa de ser cidadão celestial porque se você ainda na sua peregrinação está apegado a essa terra você precisa de começar a soltar a raiz soltar a raiz soltar a sua raiz começar a ignorar algumas coisas começar olha a luta política nossa deve ser limitada sabia? a luta política deve ser para a justiça e no meu caso sempre a proteção da criança que é a minha visão é o que eu há muitos anos luto agora fora isso economia o grande reset já ouviu sobre isso? em Davos no próximo a conferência de economia mundial um slogan é assim você não vai ter nada mas você vai ser feliz ah que lindo e quem disse isso? é gente que quer tudo o que é seu porque esse negócio que dinheiro não traz felicidade é bobagem dinheiro não traz felicidade mas manda comprar dinheiro é bom também comida é bom ou você quer andar com tênis furado você está afim de comer uma pizza tem lá um miojão e do pior ainda que tem uns e outros né? mas você tem que desgarrar a raiz porque se você está preocupado demais tem que preocupar com sua faculdade com seu trabalho com tudo mas servindo a Deus nisso porque se você está querendo um carro que ultrapasse segurança e um pouco de conforto mas que é luxo você tem que pensar nisso a gente tem que ter conforto claro boa vida ótimo mas não precisa ter mais do que isso não porque Paulo nos diz que tendo que comer e se vestir está satisfeito e a gente começa a observar que tem gente que está enraizado que não está entendendo no que perseverar no que insistir a palavra de Deus quando usa sobre o termo perseverar ela fala para você permanecer heroicamente olha você fica firme persevera porque não adianta começar bem terminar mal porque não adianta você se batizar e cair no bico do urubu porque não adianta você por anos e anos infância, adolescência e juventude ser um cidadão da igreja como eu conversei com um rapaz esses dias porque sempre quando eu faço os meus postes pacíficos sobre política ele debochava eu falei cara eu notei que você saiu da igreja há muitos anos ele falou é foi logo assim que eu entrei na faculdade e ele estava assim fantasiado sabe o que é cosplay? cosplay é quando uma pessoa veste de desenho animado ele estava de cosplay de Che Guevara eu falei cara mas e aí? ele falou assim não acredito em Jesus sua família minha família foi para outra igreja e tal mas eu não acredito mais em Jesus tá mas e aí tudo que você viveu não valeu? não foi bom socialmente foi bom mas não acredito mais então deixa eu te falar seja honesto consigo mesmo se você não acredita vai embora agora agora se você num ponto do seu coração fala assim senhor para onde iremos? pois só tu tens as palavras de vida eterna você persevera mas persevera mesmo e persevera mesmo porque o senhor vai voltar olha tudo que nós estamos vivendo os livros os quadrinhos os filmes sobre a distopia que nós estamos vivendo sobre esse momento inimaginável que estão sendo escritos sabe porque estão sendo escritos agora? porque não há nada na vida que não seja falado na literatura nada e nada na política que não aconteça na literatura antes nós estamos vivendo uma distopia você está de máscara dentro da igreja você se deu conta? você se deu conta do que você está vivendo? isolamento social? você não pode cumprimentar os outros direitos? o que Pedro está falando é para a gente honrar o rei né? honra o rei tudo bem eu honro o rei mas o que o povo da igreja estava sofrendo naquela época é sendo acusado de malfeitores quem era o rei daquela época? Nero e eles estavam sendo acusados de não obedecer o rei e que desobediência era? não adorar o rei porque depois de Júlio César todos começaram a pedir adoração e Nero Piradão queria também só que a igreja não não é César Asquírios é Jesus Asquírios Jesus é o Senhor então a igreja não se dobrou e começou a ser condenada assassinada no incêndio porque o bairro cristão não pegou fogo os cristãos foram colocados como culpados no início dessa pandemia nos culparam você lembra disso? só que o vírus deve ser muito piedoso porque ele vem na igreja mas ele não vai no bar e ele é trabalhador porque trabalhar é perigoso ônibus então é um perigo danado mas Fernandes de Noronha não vai lá porque ele gosta de trabalhar a questão do vírus é tudo verdade mas o que tem de mentira por trás dessas verdades só que aí nós temos que obedecer e dar bom testemunho eu não tenho que discutir se eu vou entrar na Araújo que é outra pandemia né eu não tenho que discutir se eu vou entrar na Araújo com máscara ou sem máscara eu tenho que entrar eu tenho que honrar o rei eu tenho que pagar imposto apesar de eu achar que muitos dos impostos são roubo mas eu tenho que pagar eu tenho que viver como cristão eu tenho que minha boca tem que sair palavra de bênção eu não posso praguejar eu posso questionar porque o princípio da ciência é o questionamento então eu não sou negacionista eu só não sou bobo aí você é antivacina não, eu tomei todas e tomo qualquer uma ah não estou preocupado com o chip que chip gente o chip aqui nem pega chip dá claro dá tim dá oi dá vivo nem pegar pega não, eles vão te controlar o Eustáquio você acha que o Bill Gates quer te controlar o Eustáquio você acha Gertrudes só que tem uma questão espiritual por trás disso de verdade e é isso que nós como povo de Deus temos que enxergar o momento o juízo de Deus as organizações mundiais sim tudo que está acontecendo o assassinato de crianças o mundo em pecado a profanação a vida sexual caída a mídia a cultura tudo a gente tem que observar porque está aí mas a gente tem que aprender a viver os de fora temos que aprender a viver porque nós somos peregrinos nós não somos da casa nós não somos daqui nós somos peregrinos e forasteiros a casa a palavra para casa é oikos por isso que você quando administra sua casa é oikonomia economia para administrar sua casa os de casa são oikos o termo usado aqui é para oikos para os fora de casa você é fora de casa sua casa não é aqui e você tem que entender isso para você ter paz porque Deus vai te guardar porque Deus vai te proteger porque Deus está te levando para casa em nome de Jesus e assim essa vida intensa de paz e exemplo para todos está aí no capítulo 3 no verso 8 e observa só primeiro Pedro dá característica e depois ele dá a questão prática qual é a característica desse povo que não está em casa a gente tem um modo de viver para que a gente não seja acusado como malfeitor porque se alguém te acusa por questões más você merece agora se alguém te acusa por questão boa e você está sofrendo pelo nome de Cristo regozija então observa só primeiro ele fala que a igreja tem que estar animada seja de todos igual ânimo avivada mesmo ânimo mesma alma anima nós temos que ter o mesmo pensamento todos que viviam tinham tudo em comum esse tudo em comum não é coisa de dinheiro não é todo mundo tinha casa repartia o pão não passava necessidade por isso que no nosso meio não tem quem não pode ter quem passa necessidade não pode ter mesmo agora pode ter um rico e um pobre não é boa tranquilo mas o pobre não pode passar necessidade de jeito nenhum que há fases e fases então avivada mesmo ânimo mesma alma não uns caídos e outros bem como é que você está eu estou radiante como é que você está ai estamos indo vamos levando não pode então o exortar mutuamente é para isso anima um anima o outro animais sofrendo juntos compadecidos eu padeço com você junto eu padeço eu sofro junto nós estamos sofrendo cara ah estamos sofrendo muito mas a gente se compadece e eu tenho misericórdia eu sinto a dor do outro eu sinto a miséria do outro misericórdia é eu sentir a miséria do seu coração miséria cardia eu sinto a miséria do seu coração a sua necessidade a sua dor sabe porquê? porque observa só eu tenho que ser humilde e porquê que eu consigo sentir a sua dor? porquê que quando eu estou na rua olha está dentro do carro se você for dar dinheiro para todo mundo que está te pedindo ainda mais dessas últimas épocas que aumentou demais nem sei como é que vai mas tem gente que você não consegue tem uma situação pessoa deficiente física pedindo dinheiro e aquela loucura tem hora que me dá vontade você fala senhor volta para acabar com essa história não sei se já teve essa sensação mas a minha vontade é essa de ver uma criança agredida uma mulher agredida um homem na banca rota e fala senhor volta para acabar com isso porque a criação do senhor não foi feita para dormir no chão para ser miserável e miserável de alma também então ser humilde sabe o que é ser humilde? é lembrar da sua matéria primal humus terra você lembra que você é pó então você tem que se lembrar você não é feio de ouro você é feio de terra é humus humildade que não venha da sua boca em uma palavra torpe nunca você sabe com quem você está falando uma vez ah eu tinha que fazer porque eu ouvi essa história uma vez eu liguei para um andar de cima entendeu minha chefe eu danei a xingar danei a xingar quem está falando eu falei pera lá eu que falo aqui você sabe com quem está falando ela falou assim não eu falei ainda bem é agora tem gente que está vivendo assim eu sou filho do rei sou filho do rei essa é a característica da alma do seu ser bem dizendo não praguejando a quem te fez mal porque se você está praguejando a quem te fez mal você está carregando essa pessoa nas costas você continua com ela se você não perdoar não bem dizer dela mas mal dizer palavras mal ditas você vai viver travado pô ser chifrado dói pra caramba não é mas faz igual na roça arranca o chifre e caminha pra frente né na roça se chama mocha mocha ou boi passa óleo queimado que não cresce mais quem não focou não levante a mão só que é o seguinte traído demitido traído por amigos envergonhado blasfemado caluniado eu lembrei de Jesus aqui agora traído agredido blasfemado caluniado vendido vendido Jesus foi vendido entregue e nós então segura calma Deus é justo ele julga quem te fez mal deixa ora tenha paz na alma o senhor é justo bendiga e acalma seu coração essas são as características porém a gente tem prática e olha só aí do verso 10 em diante quais são as práticas e é muito bom porque a gente tem que anotar tatuar colocar no vidro no espelho refreia sua língua quantas vezes você já arrumou problema por causa da sua boca grande quantas vezes e não vem o homem pensar assim mulher várias a minha mulher várias que o homem tudo bem que a mulher fala 400 palavras a mais por dia do que o homem e todas as 400 palavras na cabeça do marido ou de algum homem não sei de onde que vem esses cálculos maluco mas quantas vezes você já se ataviou com problema por causa de falar alguma coisa porque a fofoca é sempre assim eu vou te contar uma coisa mas você não conta pra ninguém não aí essa pessoa vai contar pra outra pessoa pra não contar pra ninguém aí depois fica todo mundo sabendo e um olhando pra cara do outro que todo mundo contou pra todo mundo mas ninguém falou pra ninguém então se não é pra falar não fale ao ponto da sua esposa falar com você assim por que você não me falou não você não tinha que saber algumas coisas esposa tem que saber tudo quase tudo no nosso caso quase tudo no seu caso que é psicólogo quase tudo você que é médico nossa peri uma pessoa hoje na hora que eu abri tava cheio de caroço você não fala tudo você vai falar que não fui fazer uma visita num cliente o cliente me humilhou todo coisa que não precisa sua esposa não irá seu marido não irá nossa aquele cliente que eu visito toda segunda-feira me canta toda vez que eu vou lá seu marido de domingo pra segunda nem dorme não é você que é solteira não fala pra amiga que você tá gostando do rapaz não fala não você também rapaz sai falando não e por aí vai agora tem várias outras ordens de problema e problemas seríssimos calúnia difamação sabe se fôssemos levar o pé da letra muita gente seria processada por causa de rede social pelo que diz pelo que fala dos outros pelo apontamento da vida dos outros refrear a língua Tiago fala isso belamente fala que a sabedoria do diabo terrena é na língua torpe não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe palavra torta palavrão palavrão gosta de falar palavrão gosta de falar piada suja tem que tirar essas coisas por mais que a gente ouve assim eu ouço gente de tudo quanto é lado tem que ver que você vai ouvir o cara só fala palavrão mas tá estudando e tal professor agora você não tem que falar porque se você fala esse tipo de palavra dentro da sua casa os seus filhos vão falar a criança perto vai falar você fala não tem como evitar uma pessoa eu atendi a pessoa meu filho fala muito palavrão falei assim ah você não brinca porque eu conheço a pessoa aparta-se do mal você refreia a sua língua para não falar com dolo aos outros e também você não faça mal aos outros aparta-se do mal do mal da confusão da briga quando eu era novo eu adorava ver uma briga dava uma briga para entrar num boi adorava confusão até um dia que morreu um cara no meu colo e aí então a gente tem que se apartar do mal porque a situação do mundo é a pior possível não se mete em confusão viva paz e isso é para a nossa vida nós povo de Deus sabe aparta-se do mal como é que o mal tem te aparelhado que forma de mal que forma de queda que você tem se aproximado nas mínimas coisas num filme eu não vejo filme de terror que eu faço xixi na cama eu não vejo filme de terror a pessoa que produz filme de terror ela tem aquilo dentro dela ela está produzindo qualquer forma de arte é a produção da alma por isso que a arte contemporânea é uma bagunça porque a sociedade moderna está uma bagunça e aí você está aproximando de qual forma de mal tem gente que ama filme de terror e a gente vai caindo para as outras áreas as pornografias da vida as violências os roubos sabe que é mal as pirâmides da vida não vou entrar meu mês está perto eu vou ganhar o dinheiro e depois aí o dono da pirâmide some quem nunca né aparta-te do mal sabe que vai fazer o mal sabe que é mal torce para o time errado pratique o que é bom sabe por quê? dizem que essa frase tem quatro autores dez autores para essa frase mas um deles é Luther King fala assim o problema não é a maldade de muitos é o silêncio de poucos e isso é uma grande verdade pratique o bem pratique o bem pratique o que é bom porque está muita gente vendo gente passando fome o mundo do jeito que está e o que que faz? manifesta reivindica eu vi uma foto de uma modelo ela pintou as unhas pela paz o que que você está fazendo? promovendo de bom nossa gente tem muita gente passando fome é ai ai nós mandamos nós oitava igreja nós mandamos cilindros de oxigênio para Manaus mandamos vários nós não falamos nada com ninguém nós distribuímos quase quatro mil cestas básicas a nossa igreja faz coisas para os outros com o seu dinheiro que você coloca nesse gasofilácio por isso você tem que dar seu dízimo todo mês é muita coisa aviso está ai colocando dente tratando a saúde da saúde mental das pessoas então pratique o que é bom busque um ministério faz alguma coisa pelo outro porque você vivendo para si não resolve esse vazio moderno é porque o homem só faz as coisas para si mesmo porque o seu significado de vida está no outro está no servir pratique o que é bom e busque a paz não é buscar uma pomba busca a paz não arruma para sua cabeça nem tudo é briga tem gente que é sabe talha o ambiente busca a paz na família de vez em quando na equipe eu arrumo umas tretas não me perdoa é inevitável mas a gente a gente arruma problema à toa marido seja inteligente se a sua esposa perguntar se ela está bonita você sempre tem que falar que sim não é que você está mentindo você está manipulando a verdade você tem não arruma confusão para você elogia seu marido de vez em quando mas o homem precisa de respeito não arruma confusão buscar a paz arrumar briga por causa de futebol briga por causa de política o problema da política é que ela interfere no nosso cotidiano e tem umas coisas que por exemplo você tem que brigar pela questão do aborto porque se tiver uma reunião na assembleia eu tenho que ir lá botar minha minha voz agora eu não vou sair achando que o outro é um genocida porque ele defende a questão porque ele sofreu as coisas dele e tal e ele não entendeu o todo ainda a pessoa que é de outra religião ela não é um endemoniado ela não teve a revelação que você teve uma moça nos visitou hoje muito bacana e ela tinha uma nossa senhora tatuada nas costas ela estava de vestido e tal a primeira coisa que eu falei que eu era eu falei assim minha irmã ela estava vindo na igreja eu falei assim você não se aveste em vir aqui ela falou assim olha foi o único lugar de igreja evangélica que alguém me falou isso comigo porque todos os lugares me trataram mal porque eu tenho a santa nas costas eu falei assim olha a história de Maria precisa ser entendida mas vamos caminhar aí deu um contato do meu cunhado para ela tampar tatuagem mentira não dei não eu falei você entende com o tempo acontece com o tempo acontece eu falei cara eu tenho tatuado o Jaspion qual que é o problema que você tem a Maria tatuada é sério eu tenho tatuado o He-Man o He-Man e toda a turma muito bonitinho sabe buscar a paz e por fim você seja justo seja justo justo o que é seu é seu o que não é seu não é o que é verdade é verdade o que não é não é nunca será seja justo com as palavras seja justo com o outro patrão porque o texto Pedro fala toda hora porque o que parece com os comentaristas é que a igreja era pobre esse povo que estava na diáspora na dispersão era um povo pobre porque ele não escreve olha só maridos seditores igual ânimo tal tal ele não escreve servos mas ele não fala dos patrões ele vem falando olha só não fala não fala não fala quer dizer então que lá só tinha servo é o que mais provável segundo os comentaristas então era uma igreja simples então se você paga alguém seja justo e se você está fazendo um serviço para alguém faça o melhor seja justo não seja Eva Eva se justa fala assim Eva você não pode comer biscoito aqui sua mãe acabou nós acabamos de lavar o sofá sua mãe acabou de varrer o tapete ela falou assim não é só para jogar para debaixo do sofá que mamãe não vê assim cara quatro anos de onde você aprendeu isso? seja justo você vai qualquer empreitada sua seja justo vai namorar seja justo não fala que ama não não gosta termina agora seja justa justo não fique enrolando é homem porque o homem está podendo escolher seja justo não sai passando rodo não tem vergonha na cara lobo mau sabe fica dando esperança para quatro mulheres ao mesmo tempo tomara que você confunda marque os quatro encontros ao mesmo tempo e uma delas seja faixa preta de alguma coisa então ser justo justa sabe justiça justiça no trabalho justiça na vida retidão porque a primeira pessoa que sofre com a justiça tem que ser nós mesmos porque não é bom está atrasado sinal vermelho fazer um cálculo pô se eu tirar a nota vai vir mais para mim vou comprar um gatonete sabe comprar um tênis mic comprar para o meu filho um polistation meu filho está doido com videogame vou dar para ele um polistation joguinho vem em dois joguinhos King Kong e Pac-Man isso não é justiça Deus responde o justo olha só no final porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos a suas súplicas mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males Deus é justo Deus julgará essa humanidade há muito mal no nosso meio há muito mal na nossa sociedade como nós sobreviveremos a esses males? praticando a justiça vivendo a verdade perseverando na nova vida que você recebeu perseverando você é casado? continue casado persevera porque você também está envelhecendo você mulher persevere você solteiro não se divirta o Senhor não te chamou falando que ia ser uma nova vida na Disney gospel com um esmilinguido não o Senhor te chamou para viver o Evangelho você vai viver plenamente mas você vai viver e vai sofrer agora Deus responde existe uma vida a se alcançar Jesus vai voltar o que muita gente vai dizer quando Jesus voltar é não acredito era tudo verdade porque é tudo verdade porque nós estamos vendo que é tudo verdade está no nosso na nossa cara nós estamos vivendo uma pandemia mundial de um vírus mortal sim não seja bocó que acha não esse negócio é mentira não é nós estamos vivendo guerras para todos os lados e ambientes nós estamos vivendo a maior matança de crianças que houve no mundo com subterfúgio de planejamento familiar que é até o nome de uma empresa americana de matança de criança isso está acontecendo agora culturas e cultos mil para todos os gostos e nós estamos vivendo isso agora o período que temos nessa etapa nessa jornada precisa ser sábia nós precisamos de viver a nova vida que o Senhor nos deu seja crente de verdade olha se você entrou aqui hoje eu orava assim quando eu converti eu falei Senhor fala o pastor fala um negócio assim que não tem outro lugar para eu ficar não tem outro lugar para você ficar não tem outro lugar para você ficar não tem outro caminho não tem outra verdade nós não sabemos de tudo ainda de quem está por trás de tudo que está acontecendo quem é o diabo mas como é que está acontecendo antigamente essa questão de nova ordem mundial era loucura falar hoje está sendo falado na televisão controle mundial das grandes empresas a gente brincava disso e chamava os outros de conspiracionista e está acontecendo o mundo está em colapso nós vamos desesperar de jeito nenhum nós temos uma nova vida e como que nós vamos viver em Cristo nós vamos enfrentar é o Mad Max vamos embora o que está acontecendo é o fim do mundo estou peregrinando o último homem de boa nós vamos seguir perseverar caminhar pois seremos salvos pois já somos salvos o Senhor te chama a viver plenamente a vida na sua casa plenamente a vida na sua escola plenamente a vida dentro do seu quarto vida plena e se você está em casa não está vindo a igreja venha pois todos tem que ter o mesmo ânimo aqui está melhor do que qualquer supermercado que você vai então nós temos que perseverar na fé nós temos que lutar pela igreja nós temos que continuar mostrando é Jesus Cristo o Senhor do mundo compare a vida do povo de Deus que vive negando a fé nós estamos vivendo um tempo de apostasia nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão abandonando Cristo não por grandes motivos para ficar em casa domingo ah então quer dizer que quem caminha só com Cristo é só quem vai à igreja não mas é um grande sinal talvez um dos grandes a conversão a gente vê brilhando no rosto agora caminhar na igreja é fundamental como diz o autor aos hebreus vamos orar persevera persevera nisso tudo porque a vida vem nem tudo acontece de uma vez o casamento a cura da alma é um processo a cura da depressão a cura dos males nem tudo acontece de uma vez o emprego tão esperado o dinheiro nem tudo acontece de uma vez a esperança de ver os filhos no Senhor o retorno da pessoa amada o aparecimento da pessoa amada nem tudo acontece de uma vez tudo isso é muito importante para a nossa vida é, o Senhor colocou isso na nossa vida porque é muito importante agora sem Cristo nada sem o Senhor nada o Senhor nos chamou para viver essa vida ah, eu estou muito mal é aqui mesmo ah, eu tenho pecados de estimação é aqui mesmo tem coisas a tratar é na palavra é na palavra é com o Senhor mesmo não temos outro lugar para ir não temos outra pessoa a seguir não temos outro espírito a nos guiar perseverar saber quem você deve ser e saber o que você deve praticar que o Senhor te chamou a viver uma vida plena e perseverar nessa nova vida em Cristo vamos orar se você tem algum motivo para colocar diante de Deus que tem te atrapalhado a perseverar ou se você ainda não entregou sua vida ao Senhor você ore e eu gostaria de orar com você aí no seu lugar levante sua mão fale Senhor eu quero entregar minha vida eu quero entregar minha vida ao Senhor em nome de Jesus para que eu caminhe para que eu rompa para que a minha vida avance Senhor eu te entrego a minha vida em nome de Jesus amém que o Senhor nos abençoe que desde a criança ao mais idoso haja entrega de vida Pai amado nós pedimos o teu favor ó Deus são tantas as lutas da nossa alma tantos vícios manias quedas coisas que nos afastam do Senhor nós pecamos erramos abandonamos deixamos pelo meio do caminho voltamos ó Deus ao vômito Pai amado tem misericórdia de nós Pai amado no nome de Jesus o teu filho que haja conversão da alma que haja perseverança na jornada e em nome de Jesus ó Deus faz nossa vida romper caminhar para frente crescer Deus são tantas necessidades múltiplas aqui ó Deus nós colocamos aquele que mais precisa às vezes uma cura física oramos pelos nossos que contraíram covid oramos ó Deus por quem sofre oramos ó Deus gente que está com problemas na alma por causa dessa pandemia toda por causa da quarentena das tratativas que foram feitas gente que está sofrendo ó Deus com o comércio com as lojas fechadas que está sofrendo questões financeiras gravíssimas Pai amado traz esperança em nome de Jesus ó Deus e acalma nossa alma e nosso coração nos ajuda a caminhar com o Senhor persevera em nós que nós queremos perseverar no Senhor ó Deus em nome de Jesus amém amém gente boa muito obrigado por ter nos acompanhado ó deixa seu like aí beleza e também convido você a fazer sua inscrição em nosso canal na oitava tv o sininho apitará aí toda vez que houver uma nova postagem aqui você tem conteúdo sustança para sua vida para sua família e de modo particular para suas crianças siga conosco que o Senhor Jesus te abençoe em tudo que a sua vida avance e que o Senhor te dê a paz e se você ainda não tem igreja bem-vindo participe da nossa família a família oitava igreja amém um abraço gente boa tchau tchau